O que nós vamos produzir hoje? Você viu aquela música nova do Tampa? É essa, clica aí. Ô, vou ligar pro Tampa, vai. E aí, Matheus. E aí, Felipe. Ô, Felipe. Fala, rapaziada. Rapaziada, foi foda. Ô, galera, vocês não querem fazer um remix pra roear, não? Vai, vou pensar no seu caso, gente, é difícil. Enquanto isso, o Arthur tá destruindo a casa. Tchau, tchau, tchau. É nóis.